Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Fizz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal TNR E galera, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo da série principal de UFC Dessa vez estamos no UFC 194 E a luta de hoje é entre Chris Weidman e Luke Rockwold Grande luta pra você aqui, mais uma né? Temos aí, tivemos aí na... Temos aí nessas semanas, temos aí nesse final de semana Frank Edgar, Chad Mendes, José Aldo, Conor McGregor E mais uma porção aí, possivelmente Demi Maia e Gunnar Nelson Aí o que derrubou o Anderson Silva Chris Weidman, grande lutador americano Vamos lá pra essa lutaça aqui no canal TNR Estamos aqui para a pesagem desta luta na categoria peso médio Confira Vamos lá, façam suas apostas, será que ele não te acerta aí? Vamos lá, façam suas apostas, será que ele não te acerta aí? É isso aí, tá aí o show do Bruce Buffer Vamos então começar aqui, eu tô lutando com o Chris Weidman, vamos ver o que acontece aí Vamos lá Já vem pra cima aí O Luke, o Rockwold Já veio ali, batendo forte E uma série de chutes na perna O Whitewold já responde por baixo Tentou o chute Hum, passou ali raspando o queixo do Rockwold Rockwold tá batalhando bem, vai defendendo e partindo Tentou o chute na cabeça Vamos lá, vai o Whitewold ali Vai lá, vai o Whitewold pro chão É o que a gente esperava ver, mandava pro chão logo E uma tenta virar de costas ali Rockwold no deixo, vai o burão Tenta avirar de costas ali Tenta avirar de costas ali E um sogro tenta escapar o Eidman da posição incômoda vai desferindo cotoveladas o Rock World contra o rosto do Eidman Eidman não consegue sair vai tentar a montada vamos Eidman sai fora vamos lá começar tudo de novo tem que ser pega essa cotovelada ali reagindo um pouquinho aqui o Eidman aqui não faltando 1 minuto para acabar o primeiro round vai puxando de novo tentar a finalização saiu o Eidman da finalização defende o Eidman nossa pegou 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 o Eidman grande vencedor da luta Chris Weidman tomou um aperto ali no chão mas aí sim foi bem ali no contra-ataque deu uma deu um cruzado aí pegou um chute primeiro no queixo depois um cruzado e aí desmontou e aí desmontou o Luke Rock World foi pro chão mais uma vitória de Chris Weidman você confere aqui na série pressagem vamos ver o que acontece então nesse sábado aqui deu o Chris Weidman vamos ver o que acontece na luta pra valer e eu peço aí se você gostou deixe seu like aí que isso ajuda demais na divulgação desse vídeo compartilhe aí com seus amigos inclua nos seus favoritos se você ainda não é inscrito no canal TNR dê uma conferida no restante do conteúdo se você gostar se inscreve aí que isso ajuda demais no crescimento do canal eu fico por aqui agradeço demais a atenção de todos vocês e nos vemos no próximo vídeo valeu pessoal grande abraço